Salve, salve galera, aqui é o Raozinho e esse é mais um episódio do Artcraft 2 Bora jogar? Então, bora lá Bom, deixa eu voltar aqui pra visão Nossa, fadinho, como é que você tá nascendo aqui se tem uma tocha bem ali pra você não nascer? Você é louco? Tem uma tocha bem aqui pra ele não nascer, essa tocha aqui, galera Ixi, calma aí que tem que... Bom, galera, só pra tirar o while ali de trás do negócio do jetpack que tava pegando ali Bom, a gente tá sem energia, certo? A gente tá com dois problemas críticos aqui, eu tô sozinho aqui, não tem ninguém Talvez apareça alguém já já A gente tá com dois problemas muito críticos aqui Primeiro deixa eu pegar comida aqui, porque tá tenso A gente precisa gerar energia E pra gerar energia, a gente tá gerando energia a partir de lava A gente vai usar jetpack, esse jetpack aqui Esse jetpack não é muito confiável não, galera Ele é similar ao jetpack do industrialcraft 2 Mas ele é muito ruim, pra construir ele é muito ruim Tem que ficar toda hora trocando os modos E no modo seguro, ele simplesmente gasta muito, muito... Ai caramba Gasta muito oxigênio Nossa, tem que quebrar esse negócio aqui Olha o lag que dá essa smelter Aff, é maria Pronto, 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 pronto Pega, pega Vambora daqui, vai Jesus, tá dando muito lag esse negócio, cara Pronto, pronto Pronto Tá no continuo do lag? É, continua um pouquinho, mas tá menos Bom, e a gente precisa gerar energia Já tem um pouco aqui, né É, caramba Já tem um pouco aqui, tá gerando aqui, belezinha Cadê? Ah, os caras esconderam, tá aqui dentro Tá, então vamos tentar recarregar o jetpack lá E a gente vai começar a tentar mexer com a pele de energia, galera Porque é o seguinte Os itens estão todos bagunçados, cara Tá tudo aí dentro desses baús aí, ó Tá uma bagunça do caramba, cara A gente vai tentar É... Colocar logo a parte de logística aqui Porque... É o seguinte, né Deixa eu tirar aqui o jetpack E botar o jetpack pra recarregar E boa Ele tava carregando, galera Ele tava carregando dump e SS Deixa ele acabar de recarregar Que eu vou colocar ele aqui pra guardar Não é pra... Pra... Pra queimar, não Exato Vamos, vamos, vamos Bom, o que a gente vai fazer Por que que tá nascendo o bicho aqui, cara? Me diz por que que tá nascendo o bicho aqui Não faz sentido Tá cheio de tocha lá fora, cara Não faz sentido nenhum Vamos ver o que é Essa porcaria que tem aqui Tem muita coisa misturada aqui, galera Meu Deus do céu, cara Tá uma zona isso aqui A gente precisa arrumar isso aqui O mais rápido possível, cara Cadê... Beleza, galera E... Vamos lá pra cima, lá Que eu não sei como é que faz esse... Esse item Já tava no baú Que o Vini fez Entendeu? Eu não sei como é que faz Mas... Esse aqui, ó Esse item aqui Charging É um certo quarto Quartz Crystal Recarregado Eu não sei como é que faz isso Não sei Se você clicar... Se você clicar nele Vai ter esse texto aqui E vai mostrar isso aqui, ó Entendeu? Então, não sei Não sei se é assim Enfim Não sei como é que é feita a parada O que a gente tem que fazer A gente tem que jogar um desse Um redstone E um quarto do nether Eles vão começar a se juntar E vão fazer esse negócio aí, ó Esse aqui Flix Crystal Com esse Flix Crystal A gente vai juntar os quatro E fazer um Flix Block Certo? Vamos continuar fazendo aqui Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Vamos deixar eles... Ave? Vamos deixar eles fazendo aí Que a gente vai precisar Desses blocos aqui, ó Esse bloco aqui A gente vai fazer O Accelerator Que é com o Accelerator Que a gente vai precisar Pra fazer Umas coisas essenciais Do Apply de Logística, galera A Apply de Logística Ele está muito Muito esquisito Certo? Está muito estranho mesmo Ele está vindo Agora a gente precisa De quebrar Eu não sei direito Como que é que está O Apply de Logística 2 Ainda não dei uma olhada Não dei uma estudada Mas parece que Negócio de Meteoro Semente Meu Deus Olha lá Nossa Isso Deixa eu só explicar Pra galera Que eu voltei a gravar E não falei nada Bom, pessoal A gente está procurando aqui Alguns itens do Apply de Logística Que a gente só pode encontrar Eles dentro do Meteoro A Apply de Logística 2 Está horrível, cara Na moral É, a teoria lá Que você falou Do cara Está se separando Da esposa É, o cara estava Muito chateado Quando ele resolveu Fazer isso Com a Apply de Logística 2 Porque ele fez uma lambança Que não tem nada a ver Meteoro O que tem a ver Ih, tu sumiu, cara Estou aqui na frente Já Cadê Ai, você está indo para aí A gente não combinou de ir para lá Bom Vamos procurar Cada um Cada um vai para um lado Certizado Bom, galera Desassemble ou desassemble Desassembler 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 O Tuco está na chamada Também Diz oi, Tuco Oi, Tuco E ele vai A gente vai fazer Aqui uma Atomic Aqui, uma para cada um Aí estou com a sua Dropa aí Para a gente ver Como é que ela fica No chão A do Guarda do Vini Que você fica mais tempo No servidor Aí você dá a dele Para ele Para ele chegar E a minha Como é que ela fica No chão Oh Martelo de Torf Agora para encher Isso aqui Cadê aquela bateria Que estava aqui O que vocês fizeram Com ela Ah, é verdade Você mostrou Para mim Calma aí Hum, cara Não, traz essas coisas Para cá A gente pode deixar Esse gerador de lava Aqui O que você acha? Não sei Se é o mestre Não é melhor? Eu acho Aqui está bem Devagarinho Olha Lá está rodando Bem mais rápido Vamos levar isso Para lá E aí ele já vai Guardando energia Porque está rodando Em vão Aqueles negócios lá Usa a range Se quiser Sei lá Isso aí É mais fácil Mais prático Quebra aqui Esse negócio de conduite Usando Usando O negócio aqui O que? A range Ah Conduite de Líquido Aí aqui Como é que a gente vai fazer? Porque a gente está querendo Fazer uma plataforma Uma espécie de ilha Artificial Artificial É Mas artificial Porque a gente que vai criar ela Sim Eu não sei Cara Eu não sei Acho que era bom A gente aproveitar Aproveitar esses lugares Que a gente já tem Que nem aqui Por exemplo Dava aposta As quatro aqui Uma do lado da outra E pronto O que você acha? Eu gostei da ideia Da ilha flutuante Mas a gente pode mudar De lugar sempre Quando a gente quiser Por enquanto Agora eu acho que a melhor opção É fazer mesmo aí Mas depois Eu acho bacana A gente fazer Via ilha flutuante E pôr as As turbarne? Aham Meio escondido Assim Eu já tenho nenhuma ideia Como que é a sua ideia? Tu tem aí Algum tronco? Não Deixa eu procurar Ali embaixo Não tem Mas assim Essa ilha flutuante A gente pode pôr qualquer coisa Nela Não precisa pôr só Sim, sim, claro É porque tem tanto espaço Aqui, cara Que eu acho que é meio Bobeira A gente começar a pensar Em criar outras ilhas Agora, entendeu? Porque ainda tem bastante espaço Pra gente aproveitar aqui É que eu não queria Deixar amarrotado De coisa Ah Eu queria botar as coisas Muito perto da outra Nossa Quem que tá usando Esse negócio? É tu? Que negócio? Essa Essa Marilene aqui Jesus, Maria Já tava rodando O jogo tava rodando de boa Por que que tá lagando Tanto agora? É justamente por causa Da esmelter Tava rodando Tranquilão 150 frames Tranquilão Aí agora Só porque eu resolvi gravar Começou a lagar É, não vai ficar bonita A minha ideia Aí pensei em alguma coisa Mas por agora Eu acho melhor A gente fazer mesmo Na ilhazinha Quer dizer Na ilhazinha não Na Ali Ali perto O que tu tinha dito Vamos pegar lá Vamos levar Cuidado pra não deixar Cair Porque esse item Some na água Você não acha Nem a pau na água Pelo menos eu não achei Cuidado com essa espada Vini me matou Umas dez vezes Com essa espada Esperar o vini entrar Pra ele Continuar o processo Do applied energy Porque ele tá Mais por dentro Do que eu A gente já pegou Alguns itens Tá faltando Muito pouco Pra gente Muito pouco Pra gente Já completar O applied energy Que a gente vai começar Já vou carregar Minha atomic disassembler Aqui dentro Isso Deixa eu pegar aqui Um pouco de Terra Só pra Fechar Puxar Nossas partilheiras Nossas partilheiras Nossas plataforminhas O house Fuma Newlin E tá usando Uma pazinha De Copper Mild 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 Põe um Bloquinho Aqui Onde? Aqui Assim Aí E outra Aqui Oxe Oxe Aqui Aqui Ae Ah Essas plantinhas Do New Magic Craft São muito chatas Pra ficar De ladinho Assim Sabe Oxe Tem mais Um aqui Olha Nem Nem lembrava Calma aí Pra ficar Blindão Eita Eita Ferro Aí Boa Só que Nós temos Um pequeno Problema Por que? A saída De energia Da Wind Turbine É pela frente Sim Eu sei Garoto Acho que fica Sempre feio Acho feio Ah Ah Garoto O que você quer Que eu faço Não tem o que fazer Garoto Agora tem A gente pode Fechar A frente Dela Com o dirt Mais pra frente Entendeu Aí ó A gente Puxa ela Pra dentro Do buraco E faz Ou não Ou deixa As caixas Expostas Mesmo Não Não Acho que Esse cabinho Fica até Charmoso Exposto Exposto Mas A gente pode Deixar Ó Só esses Dois cabos Que aí Não fica Demais Ó Ele vai Ficar assim Se quiser Eu sou Mais Fazer Assim Olha Não Homem O que você Tá fazendo Deixa eu ver Faz aí Não Passa Complete aí Complete menino Ixi cara Tem que fazer Mais cabos Desse Mas a ideia Era puxar Aqui E aí A gente arruma Um buraco Em um canto E enfia As duas caixas Entende Daqui é só Entende Daqui é só Descer Saca Exatamente Aí ó Se a gente Descer aqui Já dá Ali na casa Na casa De máquinas Exatamente Isso aí Marilene Vou fazer mais cabos Lá e já Volto Galera Que lindão Bom galera Tô de volta Aqui Bom é A gente já fez Aqui as Desassembler Vamos botar Ixi Ixi Tu caiu Tu Vamos botar Pra encher Aqui Aqui Isso Tá enchendo A gente vai usar Isso aqui Galera E por enquanto A gente vai usar Os anéis De Saturn Não Só que não A gente vai usar Os anéis De Project E Ixi Project Ixi Não aparece Ixi Não aparece Como é que põe Project Pera que Tem que achar O negócio Os anéis Deixa eu ver Mod Project E Pronto Já dá pra fazer o seu Se você quiser Ixi Cara Mas Nossa Aqui Aqui galera Achei Esse aqui Galera É o equivalente Exchange 2 Feito Tuco já encheu O meu Desassemble É Mas já tá cheio Aqui também Isso Belezinha Belezinha E Esse aqui Galera É a versão Do equivalente Exchange 2 Para minecraft Para minecraft Mais atuais Ok A gente tem Tudo Dark Matter Hammer Pickaxe X São as ferramentas Muito sinistras Do capeta E a armadura Também Muito doida Tem esses anéis Aqui Tem um anel Aqui Que deixa a gente Voar igual No criativo E é isso Que o Tuco Tá trabalhando Vamos mostrar lá Tuco Alguma coisinha Pera aí Eu tô subindo aí Contigo Tuco vai mostrar Pra gente Ele tá trabalhando Isso daí Galera Porque a gente Tá Apesar de a gente Ter esse jetpack Aqui Ele não é muito bom Dá uma olhada Nesses crafting tables Aqui Aí Primeiro Nessa aqui Já tá vendo Tô Pra te fazer A primeira parte Do anel Tu vai Precisar de um Iron Band Que é um balde de lava Com oito Oito ferros Em volta Aí tu vai pegar Pronto Certo Aí tu vai vir Pra essa outra crafting table Aqui Por que que você trocou A crafting table Não sei Não sei Vai fazer o anel Que voa Galera Então vai precisar Disso aqui Que é meio difícil De conseguir Só que tá na posição Errada Porque A gente sempre A gente sempre erra A gente sempre erra Jogador de minecraft Sempre erra Olha lá galera Sweetwolf Reindengale Haha Moleque Ele gasta Ele voa Através de EMC Galera É roubado É OP Whatever É divertido Então É o equivalente Exchange 2 Galera Quem não conhece É eu Os caras que tá jogando Minecraft Há pouco tempo Não conhece Esse mod aqui Ele recebia muita crítica Por ele ser um mod Que facilita a sua vida Ao extremo Ele pega É Oito mil terras E transforme um diamante Não O EMC Pode ser considerado o que Luz, solar, oxigênio Claridade O que que ele é o EMC O EMC Pode ser considerado luz Pode ser considerado Energia pura Energia Pode ser considerado carvão Não Não A forma pura dele Tipo assim Que a gente pega da glowstone É energia né Luz Claridade Sei lá Diabo É como se a gente pegasse Em vez de a gente ter painéis solares Pra gerar energia Essa energia que é feita Pela claridade Do sol Claridade não Pelo aquecimento do sol Pelo calor do sol Ela vira EMC Com EMC a gente faz qualquer coisa Galera A gente troca o EMC por itens Tá vendo Que todos os itens Tem o valor de EMC Olha lá EMC O que que é Tu O que que significa Sabe Significa aquilo Boa Muito bom Muito bom Agora Agora você já sabe Super informativo Bom E aqui eu vou pegar então O anel E como é que eu vou O meu com o anel Vou tirar esse jetpack O anel tem que ficar no inventário Tem que ficar na hotbar Aham Aí galera Tô voando Certo Igual criativo Ó Não estou mexendo no No coisa Aí A gente Abaixa o seguro Shift E pronto Ele para De deixar a gente voar Certo E ele não faz Nem aquele barulho Eu gostava Tanto daquele barulho Lembra daquele barulho Eu não sei que barulho Porque eu sou Player novo Era Era um barulho Tipo De 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 raio laser De raio laser De raio laser Fazia um barulho Assim Nossa Esse barulho Foi bem representado Já pode fazer A minha sonora De filme Ele fazia Parecer um Um trem Um navio Chegando em algum lugar Galera Enfim Galera Esse jetpack A gente vai abandonar Ele Porque esse jetpack Do mecanismo É uma porcaria Deixa eu botar ele Aqui dentro desse baú O que eu não quero mais Nada explodiu aqui embaixo Que? Nada explodiu aqui embaixo Raus O que você tá fazendo? Cara tá quebrando tudo Galera Cara louco Bom galera E eu acho que Pra terminar esse vídeo Que eu acho que Eu nem sei como é que tá Eu tô gravando galera Tô gravando os pedaços E tô juntando A coxa de retalhos E fazendo um vídeo Porque a gente entra E cada vez que a gente entra Tem coisas novas Que não dá pra fazer Aquele processo Porque a gente tá morando Todo mundo junto E eu não vou ficar falando Pros caras Não joga Ó Não joga Não joga Porque eu tenho que gravar Isso não existe galera A galera tá jogando Tem os seus canais também Então eles entram Gravam E é isso aí Fale E ativo Porque eu também gravo É Todo mundo grava galera Então não tem essa Que ficar esperando por mim Então Toda vez que eu entro Tem alguma coisa nova Não tem como fazer o processo Passo a passo Do Seja do que for Certo A applied energy Por exemplo A gente só tá demorando Muito Porque faltam alguns itens ainda Senão aposto que a galera Já tinha feito Já Então é isso galera A gente tem que Ir juntando pedaços Tô na sua frente Tô na sua frente Tô na sua frente De onde surgiu essa armadura Esse zumbi Isso aqui tá bom Eu solto de marcha Pra passar por aqui Sério 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 mesmo Sério mesmo Passei Nossa Que armadura Esquitranha Nunca Não sabia que ela fazia isso Ela te deixa Ela te deixa com mais um pouquinho De altura Bolado Tá Deixa fazendo ali Então vamos fazer assim Vamos pegar um dirt A gente vai fazer Galera Uma espécie de aquário Vamos fechar ali Tem umas pedras ali Cozinhando A gente fecha Deixa esse portal Aí mesmo Isso aqui precisa de energia A gente vai esperar Quem precisa Quem precisa Cozinhar a pedra Não Tá cozinhando já Olha aqui Ixi Ah cara Vamos fazer com mozestone O que você acha Fica bonito Tem bastante moz aí né Vamos forrar com mozestone Mas no show tem que ser Tem que ser Dirt cara Por causa das plantas Sim tá Tem aqui ó Tem um monte de mozestone Forrar toda a parte De dentro com ela Deixa eu ver Cadê as plantinhas Que eu tinha trazido Só separa uma tá Uma o que Uma moz Por quê Porque Porque assim né Depois a gente Depois a gente faz Moz é fácil de achar Eu tô mais Eu fico mais preocupado Com os itens mais Ruins de achar Mais difíceis Tá ligado Nossa tem bloco De manilha Meu Deus Falam nada Só observa Só observa Cara Mas tá muito alto Tuco não O que que tá muito alto Cara Calma aí É Isso aqui não vai plantar Se não tiver água É isso Hum cara Agora ferou-se Tá beleza Vamos pegar ali Painéis né Painéis de vidro Tem painéis de vidro aqui Vidro 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 Tem mais esse Feio aí Não quero esse feio Eu quero o transparente Cadê o transparente Não dá pra trocar Cadê os painéis de vidro Transparente Tuco Não sei Achei Achei Fazer painéis de vidro Nossa Que lag Para de mexer com esse negócio Em cima Cara Eu não tô metido Sei 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 Precisa de balde Que diabo é isso É só pra água não vazar Ah Já trouxe os painéis Ah Então tá de boa Ó Quebra isso aí Ah Picareta bolada Cara Olha o que que dá Ah A desassembler Ela funciona como qualquer coisa Qualquer ferramenta né Aham Beleza Então eu vou aposentar essa picareta E essa Chovel Chovel Põe só uma fileira Ô Tuco E põe pra fora Ixi Como é que vai fazer Tem que pôr aqui ó Tem que pôr em cima da escadinha Não Não Vai ficar feio Mas se você pôr aí A água vai ficar só nesse bloco Onde você tá Não Mas Mas Desculpa Eu tenho que pegar um glass pra lá A gente não vai poder usar Clear glass Vai usar qual Vai usar micro bloco de glass Hum Boa Boa Tuco Boa Cadê a serrinha Tem aqui Cadê a serrinha Eu vi Eu vi a serrinha Eu tenho a minha Eu tenho a minha Caraca velho Quanto tempo você tem nesse inventário Esse inventário seu aí Não tem fim Eu tenho aquela mochilona né Que eu te dei Ah é Só eu que não uso ela Mochila feia Parece a cara de um bicho Não mano Pode Pode pintar ela Ela fica mais bonita Ah mas você vai fazer Painel desse aí né Não dá pra fazer do Calma Onde você vai pôr água Tuco Quebra esse Põe tudo Vem pra cá Pra fora Vem pra fora Fecha aí os dois Mas deixa esse aberto Esse aqui Fecha aqui os dois Fecha aqui os dois Põe aí Não Deixa 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 esse aqui aberto Cabeçudo Aí você bota água Por aqui Olha lá Botar uma amarelinha E botar uma verde Dessa Dessa que Que sobe Ah mas esse vidro É muito ruim Muito feio Não dá pra ver Não dá pra fazer Painel com Vidro 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 transparente Pior que não Ô louco Não dá pra fazer É que faltou Colocar alguns Adões Do Microbox Nessa bodypack Ah Só manjei É Não tem Glass panel De Transparente E esse vidro aí Não dá pra mexer No teaser Deixar ele mais Transparente No teaser Deixar ele diferente Não porque é Microbox Não Não Rauch Tá bonito Olha aqui Mas não dá pra ver Mas é pra ver Eu vou comer É pra ver Cara Pra ver Vê Vê Ah Esse aqui Vamos Vamos fazer um negócio Assim Pera aí Deixa eu testar Rauch Põe aí os vidros Os glass E puxa pra fora Aqui ó E deixa transparente Porque a gente Não precisa subir Na escadinha A gente só precisa Ver A questão Não é Subir na escadinha Senhor Nerd House A questão É que se tu esticar Esse vidro aí Vai ficar faltando Esticar as pontas Então põe um bloco O que você acha? Só se a gente Fizer assim Aqui olha Põe um bloco Aí ó Boa ideia Água chata Caramba É chata mesmo Coloca logo Os gaspins Que eu cuido Disso aqui Ah Eu perdi Cadê os glass Perdi tudo Onde foi parar Tá contigo Não Não é Não Põe logo Esses glass Que tu tá na mão Só tem um Calma aí Ai não tem MC Cadê os Outros glass Eu te dei tudo Cara Aí você sumiu Com eles Sumi nada Achou aí Achei Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Aí Agora sim Campeão Boa Campeão Olha aí Olha Aí sim Olha isso Tuco Puto trampo Da hora Agora Ficou Véi Aí sim Ah não Vamo meter A porrada Nesse carro Já vai sair Daí Já já Some daí Seu baitola O que você quer Quer brigar Rapaz Vai Some daqui Não Aí a gente vai fazer Outro Outra coisa Certo Que que é isso Ai cara Bota uma dessa No fundo do mar Mano Eu tenho Eu tenho uma de esqueleto Bote aqui No fundo do mar Vai ficar louca Deixa isso daí Aí Se ela não desmontar Como a gente quebrar Não desmonta Vou pôr o dirt Ao redor dela Bom galera A gente vai fazer o segundo Aqui o segundo Aquário E aí a gente já volta Pra encerrar o vídeo Caraca Eu tô cheio de item Tanto assim Tem tanto item Assim cara Caraca Deixa eu guardar Umas porcaria aqui em cima E a gente vai fazer O segundo aquário Aqui infelizmente Não tem peixe Né cara Seria uma ótima Se tivesse Mas fazer o que Tem maricultura Então Mas essas plantas Maricultura Ele não tem Os peixes dele Não tem Não tem Coisa Né É Animação É igual Do Vanilla Não tem Não tem nada Infelizmente Mas enfim Não tem problema não Cadê o Mos Stone Você nem forrou De Mos Stone Né Você esqueceu Porra Man Dá o Mos Stone Ficou lindo Né Cara Cara Você tá fazendo lambando Dá o Mos Stone Pra nós Eu não tenho Onde você O que você fez Com o Mos Stone Eu dou os item Pra você Você guarda Não é pra guardar Cadê Me dê Me dê Me dê Me dê Me dê Me dê A mão Cadê Cara Não sabe Depois Espera Eu sei de eu Pus Eu só não tô achando Nesse momento Eu dei o Mos Stone Pro você pôr lá Você foi e guardou Você tá de sacanagem Tá de sacanagem Comigo Mano 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 Lógico quebrado de barro Tem um ponto de jantar Cuidado Cuidado aí Cuidado aí Cuidado aí Chega aí Chega aí Chega aí Mano Cara Muito louco Véi Deixa eu quebrar Com a picareta Aqui Picaretovski Depois a gente pode Fazer uns aquários Saindo da montanha Pra fora Que que você acha Pendurado Já na montanha É meio como Se estivesse saindo Estourando pra fora Que que você acha Que ficasse exposto Pelo lado de fora E pelo lado de dentro Pelos dois lados Globo 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 Que que tu acha Globo 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 Que que é isso Globo 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 Ce é doido Doido Eu entrei no Nether E campeão Boa campeão Ai cara Cadê o balde de água Você faz muita zoeira Você é muito zoeira Você tem que ser menos zoeira É que é da zoeira Né Venejo Esse negócio aqui Vai ficar muito estranho Aberto Ainda tem que passar Pelo menos um Painel De madeira Pra fechar essa parede Aqui Porque ela ficou Muito estranha Copa E suíte Nem parece que a nossa casa É muito longe Do spawn Ah sim Né cara Bolada Que que você fez Cara Você não consegue voltar Não É porque Eu apareci no spawn Por causa do portal Caraca Velho Será que eu pego o ônibus Eu não falo mais nada Cara Eu acho que é melhor Você pegar o ônibus E se jogar Velho Ah Eu achei que você me amava Eu vou mergulhar aqui E vou pegar dois baldinhos de água E vou voar Galera Esse Swift Wolf Handgale É muito bom Galera É muito bom É uma mão na roda Pra voar E pra construir Trepado Se é que vocês me entendem Por isso que a gente Tá usando ele Mas Ele é bem Bem Ó o pedrinho Cadê os painéis aqui Venha pra cá Já estou aí Ai meu Deus Aí Forra aí Aqui na frente Só os de baixo Ixi Ixi Tem que Tá sujo O vidro Dessa armadura Isso não tá chegando Limpai 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 Então ela morreria Ai cara Ah mano Não fica Ixi Preciso de mais água Só que Tu esqueceu né Que a gente tem uma fonte infinita Agora aqui Ai Mas tem que quebrar o vidro Quebra aí Não pô Tá bem aqui ó Fonte infinita Aonde Aonde Eu nem vi Não chegou a formar Formou Eu nem tinha visto Formou mané Ô mané Formou então mané Formou Tá ligado Formou Esse é o rolê Ixi Sanduíche Aí A rosinha Agora pôr a roxinha Isso E pôr Essa verdinha Tem uma outra aqui Que é essa daqui Ela cresce Cara Se esse negócio Tivesse dois Dois Coisa É Dois Três de altura Essa flor aqui Ela ia crescer Bom O aquário Tá pronto Galera Não tem peixe Infelizmente Mas ficou Duas janelonas Bonitas A gente passa Aqui ó Tem duas janelonas Bonitas Três por três Não Essa aqui é quatro Assimetria A inimiga do Tuco O que que tá acontecendo Tá assimétrico É Não tá não né Mas tá bom Tá No fundão lá Não tá Tá vendo No fundão não tá Mas tá bom Tá ótimo Tá excelente Tá excelente Tuco Vé Lá no fundo Não tá infinito Tá vendo Lá no fundão Assimétrico Eu sei Mas tá torto Porque não tá infinito E aí Cadê seu Deus agora Deixa o cimento Deixa eu falar Eu tô brincando Sai fora Cadê meu Deus agora Ele tá bem aqui Ai não O cara profissional é outra coisa Galera Você vai falar pra ele Que o serviço dele Tá mal feito Ele vai lá Vai lá consertar Agora sim Tá retinho Aí na frente Aqui Aqui na frente Nesse vidro Aqui Nesse vidro Aqui Vem aí Bota bem Nesse coisa Chamou Peraí Pronto Aí Finalmente Oh my gosh Finalmente Galera Tá bom A gente fez Nesse episódio Aqui O anel O anel Boladão E o Vini Entrou e saiu Ele pediu Pra colocar a cal Beleza O Vini Já vai entrar na cal Mas esse vídeo Vai ficar por aqui A gente vai começar Outro Mostrando o app De energia Que vai ficar Pro outro vídeo Galera Certo Eu acho que é Eu nem sei Quanto tempo De gravação tem Enfim A gente fez Bastante coisa A gente tá procurando Estabilidade Pra gente poder construir Quando a gente tiver Tudo estável A gente vai ficar Só construindo Vai ficar fazendo Coisas boladas E a temática Lembrando A steampunk A gente ainda não fez Quase nada De steampunk Falta ainda Fazer uns Negócios De trem a vapor Uns negócios Doidos E é isso aí Certo galera Então é isso O episódio de hoje Vai ficando por aqui Espero que tenham gostado Se gostaram Bola dar like Compartilhar com os amigos E se inscrever no canal Um grande abraço A todos Até a próxima E valeu Falou